Salve galera, hoje eu tô trazendo o jogo Bubble White 3 Saga, beleza? Então bora lá Ó Jogar Depois eu corro Tá bom Estela O que? Weaver Deixe ela comigo Liberte as corujas Jogar Bora lá galera Jogar aqui Liberte as corujas Acerte nas Tá Vamos lá Vamos lá Aí galera, completei Nível 1 Concluído Avançar O que que vai dar agora Ó Nível 2 Bora lá Nível 2 Liberte as corujas De novo, beleza Vambora Liberte as corujas Acerte nas corujas Para resgatá-las Mire e solte Ok Ok galera Ó Jogar Libertei Do 3 Libertei 3 Já galera Libertei 3 Aí Libertei Está livre Pronto Livre E livre Passei Passei gente Avançar 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 Pelo próximo E não Reparam Se você Começa De contar Liberte As corujas Ok Bora lá Toque Para trocar De bola De bolha Tá Amarela Isso Agora é Vermelha Isso Pronto 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 Mais umas bolinhas Pronto Avançar